Bartolomeu Braz, o presidente da ProSoja Brasil, ele afirmou que o coronavírus não vai ser um fator tão impactante dentro do agronegócio brasileiro e por isso os produtores podem ficar tranquilos com as suas produções. Coronavírus na China. Hoje a gente vê a mídia colocando o mundo às vezes em pânico com essa situação, com essa epidemia que surgiu na China e tem se deslocado a outros países e a gente quer colocar aqui o produtor nosso, brasileiro, que vai ter a produção da maior safra de soja do planeta, do mundo. Então nós queremos colocar um ponto. Nosso setor é dinâmico, ele faz vendas antecipadas, mais de 60% da soja que estamos iniciando a colheita já está comercializada, principalmente com os países asiáticos. Então isso dá um fôlego aí até que se controle essa doença, a gente sabe que a ciência está atrás, busca através de métodos de sanidade resolver esse problema do coronavírus. Então a expectativa é que nós aí não vamos ser afetados, se for muito pouco ou se não estancar esse vírus lá na China. Mas neste momento o produtor pode trabalhar tranquilo, buscar as melhores oportunidades, porque o mercado de alimentos, principalmente o mercado de soja, está em crescimento. As exportações estão crescendo, tanto soja como milho. Então é um momento de tranquilidade e o produtor buscar as oportunidades na hora certa.